Não tem jeito, é pensar no Líbano e logo vem à mente as delícias da culinária Mas esse encontro em São Paulo quer mostrar que há muitas oportunidades para além da gastronomia Uma missão com 80 empresários libaneses está na capital paulista O que não falta é vontade de investir Em 2015 as transações comerciais entre os dois países somaram cerca de 310 milhões de dólares A maior parte disso da exportação da carne brasileira A esperança é que o acordo de comércio entre o Mercosul e o Líbano Torne mais competitivos os produtos daquele país aqui na América Latina Quando esse acordo for concluído a gente espera que seja nos próximos anos O Líbano vai poder exportar para os países do Mercosul, Brasil em particular Os produtos que são mais competitivos como vinho, como azeite de oliva, frutas secas e outros produtos A preços competitivos com tarifas reduzidas ou zero Então isso deve contribuir para melhorar o comércio bilateral As sessões temáticas desta segunda-feira tiveram debates sobre ambiente de negócio, sistema financeiro, investimentos e abertura de mercado E a presença de descendentes de libaneses em vários países pode ajudar na intensificação de relações comerciais com os parceiros brasileiros em nível global No momento em que nós pudermos relançar a competitividade dos nossos bens e produtos E colocarmos a parceria para funcionar no sentido de chegar a outros mercados De fazer operações conjuntas Eu acho que nós temos uma gama muito extensa do que pode ser feito Não apenas ao Líbano, mas entre libaneses e brasileiros pelo bem desses dois países